E aí, DJ R7? Só pra aquecer, só pra aquecer Solta o pontinho pra aquecer Caralho Que ponto é esse? Que beat é esse? Mas eu falei que é só pra aquecer, já tá vindo assim, nervosão? Caralho Barulhando a favela toda, né? Aí, falou de putaria Eu logo pensei no DJ Nenê Menor tá pica Caralho Bagulho maneirão, bagulho gostosão Então manda pra elas, nenê E aí, DJ Nenê? E aí, DJ R7? Cê é louco, cuzão, só pedrada As novinha não tá aguentando no baile Eu tô vendo que as menas tá comprando até um olhinho de massagem Pra passar na perna, que tanto que tá jogando o bumbum pro alto Cê é louco, cuzão É só dia de maldade pesadão, bagulho louco Chama no problemão É... Oh, na moral, novinha Quer esperar nós? Fica em cima da laje que eu vou passar de jato Vai ser dia de maldade, eu vou jogar uma corda Se você conseguir pegar, cê sobe Se não, só o próximo baile O terror das bucetinha Ele mesmo, o DJ Nenê Já era, futeu Essa é mais uma do DJ Nenê Vem de costa, vem de costa Que hoje tu toma piroca Vem de costa, vem de costa Sei que tu gosta, vai! Vem de costa, vem de costa Que hoje tu toma piroca Vem de frente, vem de costa Vem de frente, vem de costas Em toda posição, tu vai tomar piroca Em toda posição, tu vai tomar piroca DJ Nenê, então vai Aí, aí, Lelê Tá ligado? Eu vou mandar tipo MC Angolano Tipo MC Angolano Meu pau duro igual pedra Eu trombei com uma égua Que eu botei na goela da filha da puta Vem sentando, vem sentando Vem sentando pra mim é postruta Vem sentando, vem sentando Vem sentando pra mim é postruta Tipo MC Angolano Rebola na Tipo MC Angolano Rebola essa filha Tipo MC Angolano Ha 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 ha